E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Leveque do canal do Clare em Aranha. Hoje eu vou trazer a análise do trailer de Marvel's Spider-Man 2, o trailer de história que acabou saindo ontem. O trailer já está dublado, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá! A primeira coisa que eu quero citar aqui é que o modelo do Peter Parker melhorou bastante. Nosso Peter aqui, né? Eu vou estar mostrando a imagem de comparação com a versão antiga da remasterização, né? E é interessante citar aqui que esse é o Harry, né? E muita coisa aconteceu em 10 anos. Provavelmente ele ficou apagado todo esse tempo, talvez? Não sei. Vamos ver. E segue falando que vai curar o mundo. Coisa que o Peter citava no primeiro jogo. Beleza, a galera está aqui, né? Já deu para ver algumas mudanças. Primeiro, a atriz do Mary Jane mudou. Ela está aqui. Teve uma boa mudança aí, né? Muita gente não reconheceu, né? O Mais está com um novo penteado. E o Peter está com um emprego novo. O Mais fica preocupado se ele vai poder ajudar como Homem-Aranha, ele. Aí uma outra coisa que eu mais fiquei surpreso no trailer. Esse aqui é o Urso. É um vilão meio que classe C do Homem-Aranha que foi trazido para o jogo. Provavelmente ele vai fazer parte da trupe do Craven. Eu vou deixar a imagem aí de comparação com o que ele é nas HQs também. Gostei bastante do visual novo dele. Eu não sabia que tinha urso nessa floresta. Oi, MJ. Eu tenho outro nome para você. Craven. Pelo que o Peter falou aqui, ele tem outro nome para MJ. Provavelmente a MJ está trabalhando no clarendiário, né? Com o Jameson. E seria um nome para ela investigar, né? Está aqui para caçar alguma coisa. Ali o Peter está aqui para caçar alguma coisa. E falaram que provavelmente ele está na mansão do Craven. Não sei se seria algum tipo de festa, alguma coisa assim, né? Provavelmente ele está tentando investigar quem é o Craven, né? Aí temos o Simbionte, que seria o Venom, né? Como ele foi para ali, ninguém vai saber. Só descobriríamos jogando, né? E esse repórter aqui provavelmente é o Ben Urk. Achei legal que ele lembra bastante dos quadrinhos. Olha, interessante aqui, né? Esse é o Martin Lee. O vilão... O senhor negativo lá do primeiro jogo do Homem-Aranha. E dá para ver que deixou o penteado para crescer, né? Dá para ver que ele está com uma roupa laranja, né? Geralmente é a cor utilizada nas prisões dos Estados Unidos, né? É laranja. Então provavelmente ele está fugindo da prisão. Ou mais, estou falando com ele na prisão. Mas não temos o contexto, né? E o mais cita que ele tirou tudo dele. Porque... Faz... A gente pensar o que será que ele tirou, né? E é interessante aqui. Só vou dar rapidinho. O Homem-Aranha do Peter está aqui atrás. Está ajudando alguém. Será que aconteceu alguma coisa na barca? O Homem-Aranha do Peter está aqui atrás. O Homem-Aranha do Peter está aqui atrás. Outra personagem aqui. Essa aqui eu não consegui reconhecer. Se alguém reconhecer, comenta aí, por favor. Realmente eu não consigo identificar quem está segurando a corrente aqui. Eu só falo de como ser um Spider-Man melhor. De como ajudar você. Acredito que pode ser a fantasma, que é a Yuri, né? Que seria a repórter do antigo jogo, né? Que ela é uma personagem que só existe nos quadrinhos da fantasma. Eu vou deixar a imagem aparecendo para vocês também. O que está pegando com o Peter? Ele não está normal. Vá salvar ele. E o Peter não está normal, né? Normalmente o simbionte se juntou a ele. O lagarto aqui, que está expulsando o simbionte do Venom aqui. Ou seja, o simbionte aqui no jogo realmente vai ter também problemas com o som. O Harry está mancando ali. Então provavelmente ele acabou de se recuperar. E falando novamente do sonho. Que ele e o Peter tem um sonho desde a adolescência, que era de salvar o mundo, né? E aí tem a dublagem do Venom. Nós vamos curar o mundo. Ou seja, pode ser a voz vindo do Harry ou do Peter. Eu vi algumas pessoas comentando que o Peter que podia ser o verdadeiro Venom. Eu acho que está mais fácil do Harry. Nessa ocasião. E aí é o nosso Venom. Lindão. E é isto. O trailer finaliza aqui. Marvel's Spider-Man 2. Sejam melhores. Juntos. 20 de outubro de 2023. Já disponível em pré-venda. Jogo em português, né? Para quem já quiser saber. E bom. A análise fica por aqui. Não tem muito o que comentar. Eu acho que é muito... O que a gente vai acabar descobrindo vai ser só no dia 20 mesmo. Acredito que não vai ter mais nenhum novo gameplay. Geralmente, pelo menos o primeiro jogo não teve tantos trailers, né? Teve só dois trailers e o de história. Para promover o... O jogo, né? E acredito que o dois vai ser a mesma coisa. E eu estou bem ansioso para o jogo. Fiquei com várias dúvidas do que pode acontecer. E eu acho que o Edgebrock não vai aparecer no jogo. Tá? Como o Venom. Acredito que ele não vai ser ele. E acredito que temos... Teremos algum outro vilão que não foi mostrado ainda. Como foi o primeiro jogo que... O... Todo... O marketing estava indo para o Senhor Negativo. E no final o verdadeiro vilão era o... Doutor Ketops, né? Eu acho que nesse jogo podemos ter alguma coisa parecida. Até teve um relance aqui. Que mostram o... O Norman Osborn, né? Aqui com o Harry. E o Cibion ali atrás. E o Norman, pelo menos pelo primeiro jogo, tem muito... Existe muita possibilidade dele se tornar o Dwayne Verde no futuro, né? E... Eu acredito que pode ser ele. Mas não sei. Eu acho que... Talvez um jogo que... Tinha que ser uma exclusividade só ele como vilão, assim. Porque o Norman é incrível, né? Vocês sabem. E bom. O vídeo de hoje fica pra aqui. Foi meio curtinho, mas eu acho que... Já deu pra falar o que eu... As minhas opiniões e o que eu vi de diferente no trailer. Se vocês viram alguma coisa a mais, não deixem de comentar, por favor. E... Não deixem de avaliar o vídeo e considerar uma inscrição aqui no canal. Caso não se sirvam inscritos. O canal do Clare em Aranha é focado 100% em Homem-Aranha. Por hoje é só. E só para constar. Com grandes poderes... Vem grandes responsabilidades. O canal do Clare em Aranha é muito assistente. Vem grandesểuões tudo em muitos pages... Jovem Marcos... E port às beijo com as nossas as umas das anos. Pois é. Se você tiver claro.